Batata recheada 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 e você também pode cozinhar ela sem ser no forno. Essa aqui foi feita no forno, então ela fica mais consistente, ok? Então vamos aqui. Aqui eu tenho manteiga, já coloquei no micro-ondas, derreti essa manteiga. Agora, eu vou acrescentar nessa manteiga aqui um dente de alho, vou colocar um dente de alho, vou colocar o frango, o frango bem picadinho, peito de frango bem picado, em média 200 gramas de peito de frango. Vou misturar, vou colocar a raspa da casca de um limão, vou misturar bem aqui, e vou levar esse frango ao micro-ondas por 6 minutos, certo? Quando passar 3 minutos, você tira, você mexe esse frango, coloca a cebola, coloca o manjericão e leva ao forno para mais 3 minutos, ok? Vamos colocar agora no micro-ondas por 6 minutos. E aqui eu tenho essas batatas, que também eu já teria o miolo, como eu expliquei aqui, e também eu peguei aqui umas fatias de bacon, não muito fininha, mas um tamanho, mais ou menos do tamanho da batata, olha, mais ou menos do tamanho da batata, e aqui nós vamos rechear com esse bacon. Vamos colocar mais aqui, você vai colocando o que cabe de bacon na batata, certo? Ela vai dar um sabor bem interessante aí, deixa eu colocar a ajuda da faca aqui, para não quebrar a batata. Vamos aqui ajudar, olha. Vamos colocar aqui no centro, vamos ver se eu coloco mais um aqui, não acho que não vai dar. Olha, agora, deixa eu pegar um outro refratário, e eu vou transferir, que ele tem que ir ao forno de novo, certo? Vamos transferir aqui para esse refratário, vou colocar orégano, e vou colocar também azeite. Está vendo como é muito fácil? Então, na batata já tem um pouquinho de sal, o bacon aqui vai liberar também um pouco de sal, então é só levar ao forno, deixar dourar um pouquinho, vai estar pronto, ok? Então vamos aqui para o outro recheio. Aqui já se passou três minutos, vamos mexer, olha como é que está o frango aqui, vou mexer isso aqui, olha, já está quase cozido o frango. Agora, eu vou acrescentar a cebola, vou colocar o manjericão picado, misturar tudo, e vou voltar ao micro-ondas, ok? Três minutos. Então, aqui eu tenho essas batatas já prontas, certo? A gente vai só abrir mais um pouquinho aqui, abrindo aqui, só é fazer isso, e eu tenho aqui o requeijão, eu vou misturar o suco de limão com esse requeijão, vou transferir até para uma panela maior, transferir aqui. Bom, você em casa está acompanhando bem aí, se não estiver entendendo, você vai ter que ir no site, no www.portalcorreio.com.br, e você vai encontrar aí todas as dicas e o passo a passo dessa receita, certo? E aqui vamos misturar bem o requeijão com suco de limão. Misturou bem, aqui o franguinho já está pronto, vamos tirar aqui o frango, olha que frango delicioso, prontinho. Olha só, essa receita 100% feita no micro-ondas, hein? Você em casa vai ter, não vai precisar ligar o fogo, certo? Vou acrescentar aqui o requeijão misturado com suco de meio limão, suco de meio limão, e também vou acrescentar aqui meia caixinha de creme cheese, certo? Aquele queijinho bem gostoso, fácil de você encontrar em qualquer lugar. Mistura bem, vamos fazer aqui essa mistura, e aí vamos rechear nossa segunda batata, certo? Aqui tem a batata, e aí você pode colocar brócolis, o que você quiser colocar no recheio da batata, camarão, carne de sol, carne de charque, e aí você vai variar da forma que você quiser, certo? Olha, eu estou temperando essa, vou organizar toda essa minha bagunça aqui, enquanto eu organizo, você continua com o Fernando, que eu volto daqui a pouquinho. Bora! Aqui eu já tenho essas três, que estão recheadas com frango, creme de cheese, requeijão, está muito saborosa. E aqui eu tenho aquelas que é recheada com bacon, que é para aquelas pessoas que gostam de fazer um petisco, então, aqui vai melhor como um petisco, ok? Vamos colocar essas batatas aqui, e aí, como eu falei, vocês têm outras opções, vocês podem pegar no site, mais opções de como preparar outros recheios de batata. Eu vou colocar aqui esse azeite por cima, finalizar com um pouco de salsinha, e está pronta a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, para vocês um grande abraço, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?